Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o seu alistamento online, tá? Você vai se alistar sem sair de casa, sem precisar ir na junta militar e pegar fila, tá bom? Bem simples, é fácil, é rápido, é prático, tá? Vocês vão ver aqui nesse site alistamento.web.mil.br É... vão vir aqui na aba serviços ou quero me alistar Quero me alistar já vai direto Clica lá e já vai ser redirecionado para o alistamento Agora, se você clicar aqui na área serviços, vai ser a mesma coisa Você pode vir aqui, uma das opções, fazer o alistamento, tá? Aqui, arrimo de família, sou o único responsável pela minha família Exterior, moro no exterior, convicção religiosa Isso aqui é muito importante, tá? Se você é testemunha de Jeová ou participa de algum partido político Que é contra o serviço militar Que não pode fazer o juramento da bandeira e tudo mais Você tem que clicar aqui Porque quando você voltar na junta militar Vai ajudar a agilizar o seu documento, tá? Porque depois que você voltar na junta militar Mesmo você fazendo o alistamento online Você vai ter que ir na junta militar, tá? Aí você vem aqui, convicção ideológica Porque depois na junta você vai ter que fazer uma declaração Um documento Comprovando que você participa de algum movimento Que é contra a atividade militar, tá? Você tem que clicar aqui Não se esqueça, você que é testemunha de Jeová E não pode servir ao exército Não pode fazer nenhum serviço militar alternativo Você tem que vir aqui, tá? É problema de saúde Você que tem um problema de saúde Principalmente natural De nascença Vamos falar assim Você que não tem braço Não tem uma perna Ou é cego, mudo Esse tipo de doença, tá? Essa doença, ela tem um CID É... Não sou médico pra falar Mas o CID é tipo como se fosse o número registrado na doença Para os médicos, tá? Aí nesse modelo também aqui Vai ajudar você na junta militar A agilizar seu documento Porque quando você voltar na junta militar Você vai ter que comprovar, tá? Com a declaração do médico Com o atestado Com o CID O médico assinando e tudo mais, tá? Agora se você quer alistar normal Como grande maioria da população Você vem aqui Alistamento militar Normal, tá? Principalmente você que mora em cidade do interior Pode vir aqui direto Tá? Ou você que mora na capital Pode vir aqui também Normal Esse aqui vai englobar tudo, tá? Alistamento militar Você vem aqui Alistamento Brasil Aqui é muito importante uma coisa, tá? Data de nascimento Esse alistamento online é só para os cidadãos que estão em disco de serviço militar Ou estão no ano que completa 18 anos Nesse caso, eu estou gravando o vídeo de 2017 Então, apenas os cidadãos que nasceram em 1999 Ou seja, vão completar ou já completaram 18 anos esse ano Então, por exemplo Eu vou para a minha data de nascimento aqui Que é de 96 Então, eu já estou atrasado E não vai dar certo Vou para o meu CPF Não vai dar certo Quer ver? O cidadão não pertence à classe atual de 18 anos Então, não está certo Tá? O que você vai fazer aqui? Você que nasceu em 1999 Vou por, por exemplo, aqui uma data Desde o 5 de 1999 Você vai colocar aqui a data Tem que ser de 99 Se você tiver nascido, é claro E você vai pôr o seu CPF Tá? Você vai pôr o seu CPF Que quando você colocar seu CPF Vou pôr um exemplo aqui Você clica em validar Quando você clicar em validar Vai aparecer aqui o nome do cidadão O nome da mãe E só esses dois Tá? Você vai conferir se está certo Se é você mesmo E vai colocar o seu município de residência Por exemplo Se você colocar que mora em uma cidade Que tem duas juntas militares Vamos pôr um exemplo Goiânia São Paulo Brasília São cidades que tem mais juntas Que tem muitas juntas militares Não tem só uma Aí você vai clicar aqui Município de residência Por exemplo Ah, moro Moro na cidade de São Paulo Quando você clicar aqui em São Paulo Eu abro um combo Combo box aqui De todas as juntas militares De São Paulo E você vai escolher a mais próxima De onde você mora Tá? Recapitulando Coloca a data de nascimento Seu CPF Clica em validar Depois que você clicar em validar Vai aparecer seus dados aqui já O seu nome E o nome da sua mãe Depois você coloca o município de residência E a cidade Se você mora em uma cidade pequena Do interior Provavelmente só tem uma junta militar Tá? Você vai clicar aqui Por exemplo Eu moro em Goianésia Clica em Goianésia E eu preciso só de uma junta militar Então é essa Aí você vai clicar e avançar Depois que você clicar e avançar Vai aparecer Já os dados Pra você preencher O que você preencher? Endereço Telefone E-mail É só preencher dados pessoais Tá? Não tem erro É simples É fácil Você vai preencher seus dados pessoais Concluir o alistamento Vai ter alguns questionários lá Se você já teve alguma doença Alguma coisa E você vai responder É simples Tá? Depois você vai imprimir O seu certificado de alistamento Que é este aqui Que vai aparecer no vídeo agora Este é um exemplo Do seu certificado de alistamento Que você vai poder imprimir Se você não quiser imprimir Tudo bem Porque Você vai ter que ir na junta militar Para Marcar a sua seleção Ou Já marcar O seu compromisso A bandeira Para ser dispensado Por quê? Existem Dois tipos de cidades Juntas tributárias E juntas não tributárias Depois eu vou fazer um vídeo Explicando direitinho Como que funciona Essas juntas Mas as juntas não tributárias São juntas que o cidadão É dispensado Automaticamente Principalmente Cidades do interior Cidades pequenas Com poucos habitantes Tá Então Estes já são dispensados Direto Você se alistou Vai na junta Aí a junta militar Vai cobrar Se você tiver Alistado depois do prazo Que é dia 30 de junho Você vai pagar a multa Se não Eles vão cobrar uma taxa De R$1,38 Você vai pagar E eles vão fazer o pedido Da sua dispensa E vai marcar o dia Da sua cerimônia Que você vai fazer o compromisso A bandeira E pegar a sua certificada De dispensa Agora Se você Alistou Numa cidade Que é tributária Que tem um quartel Alguma coisa Eles vão marcar Sua seleção Tá Aí você vai na junta E eles vão imprimir O seu certificado De alistamento E vão carimbar Que você deve retornar Para Aguardar A seleção Tá bom E é isso aí Como você faz O alistamento online Qualquer dúvida Você deixa no comentário Que eu vou tentar responder Tá É simples É rápido É fácil Fazer o alistamento online Não precisa ficar com medo Tá E é isso aí E tudo bem Até mais Beijo Abraço E qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Não se esqueça De inscrever no canal Deixar um joinha Para ajudar o O vídeo aí Tá Até mais Valeu Tchau